Fala aí rapaziada, tudo tranquilo galera? Eu espero que sim, bom, vamos lá, voltamos aqui na série de Ratsalvairon 4, a gente foram mais ou menos por aqui, o que que está rolando galera? Seguinte, vamos lá, já fizemos aqui todas as nossas preparações, nossas tropas já estão embarcadas para invadir lá, tá? Elas estão sendo escoltadas por mais ou menos 81 navios, beleza? E o que que está rolando aqui galera? É, a gente está muito bem, obrigado, beleza? Só que, vamos lá, deixa eu explicar uma paradinha aqui para vocês, aqui a gente, ok, a gente ainda está com problemas aqui nessas regiões, né? Por que que a gente está com problema ali cara? É porque os meus navios precisam chegar mais perto de lá cara, mas aquilo ali já se resolve, beleza? Pronto, já foi ali, agora falta só aqui, tá? Não tem problema cara, sinceramente a gente está muito bem, tá? E o que acontece galera? Vamos lá, só explicando uma dúvida aqui de vocês. Galera, marinha no Rats of Iron é o mais difícil de se investir, tá? Isso é algo assim muito lento, não dá para, por exemplo, eu investir em um episódio e ela vai ficar boa, não rola, não é assim que funciona. Primeiro por causa de dois motivos, segundo, opa, vamos lá, deixa eu explicar o primeiro motivo. Então, primeiro por causa do seguinte, as pesquisas aqui demoram demais, tá? A gente está em 2030 e fazer cada uma dessas pesquisas daqui demora muito, velho, porque tipo, o jogo ele atualizou completamente como funciona a parte naval, não é só mais... Se você tem as DLCs, é claro, não é só mais eu simplesmente fazer um novo navio aqui. Deixa eu pausar para explicar isso. Eu estou pesquisando o casco, depois do casco a gente pesquisa o armamento, os radares, os antiaéreos, os antinavios, os sistemas de defesa. Enfim, aqui na verdade, quando eu estou fazendo isso daqui, deixa eu dar uma olhada na produção. Eu estou fazendo, na verdade, é o casco, eu não estou fazendo um armamento melhor. Então, tipo, marinha, eu estou investindo desde o início, só que tipo, se eu só invisto em marinha, meu exército vai ficar muito fraco. Se eu invisto só em exército, minha marinha ainda aguenta alguma coisa se eu tiver muita quantidade. Eu não vou, obviamente, aguentar combates navais, mas eu aguento essa invasãozinha naval aqui. Então, tipo, a marinha do jogo é extremamente complicada por causa disso, tá? É claro, se você não tem as DLCs, se a marinha está bem simplificada, é mais fácil de investir, mas nesse caso aqui não é. E o segundo, o meu maior problema é falta de recursos, tá? Então, tipo, essa parte aqui demora mais um pouco para a gente conseguir. E não dá mais para a gente investir em recursos, galera. Eu já fiz aqui o máximo de infraestrutura na minha região, beleza? Aqui já está gerando o máximo daqui que a gente pode, tá? Tem como investir aqui no Peru e etc, mas eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Porque eu já estou investindo bastante lá, é claro. E tipo, assim que a gente entrar aqui, eu vou precisar utilizar as minhas fábricas imediatamente para fazer portos e infraestrutura aqui nessa região. Porque eu não garanto que eu vou ter uma alta eficiência aqui de suprimentos, tá? Então, essas coisas aqui são muito importantes ali no momento, beleza? Deixa só os meus navios chegarem e a gente ver qual é que é. É uma deles atacarem aqui por cima porque eu tenho receio dessa quantidade de minas que a gente tem por aqui, tá? Então, vai ser aqui por cima mesmo. Além disso, deixa eu ver só uma paradinha a mais. Beleza, 35. E fábricas militares livres. Velho, eu acho que eu vou começar a fazer bastante caça. Eu não sei... Ah, não. Agora eu já sei aqui o que eu estou usando para... Para dar upgrade, né? Aqui tem bastante upgrade para a gente dar. Eu só tenho uma fábrica ali a mais, então eu vou botar aqui. E a gente vai de pouco em pouco, tá? Não tem... Não tem problema. Certo? E não tem mais absolutamente nada para a gente... Investir aqui para dar recursos para a gente, tá? Nem mesmo no mercado internacional tem aqui... Vamos botar aqui. Os países que mais exportam aço aqui é a Bolívia. Tá, eu vou usar uma fábrica para pegar as 12, o que é ótimo. Fora isso aqui, a Índia já está esgotada. A Rina já está esgotada. Está todo mundo esgotado aqui. E a maioria dos países aqui nem dão... Uma quantidade grande. Né? Ele dá 2, 1... Tipo, não vai influenciar em nada, gente, em aço no total. A Espanha não dá nada também. A Ucrânia até pode dar um pouquinho. Eu vou fazer ali. Só que eu vou usar 2 fábricas e civis para isso. Então, tipo, não compensa. Tá? Eu tenho muitos comboios de comércio, galera. Não se preocupem. Isso aqui não vai faltar também. Eu tenho 8.314 comboios de comércio. Tá? Não vai faltar. Né? Então, tipo... Essas coisas eu não preciso investir, cara. Não tem necessidade. Eu vou começar a me infiltrar aqui na Rina. Vambora, cara. É... Vamos plantar falsa inteligência ali neles. Beleza? Prepara... Aqui eu precisaria de dois agentes, tá? Eu gostaria de recrutar mais agentes, cara. Mas, tipo, eu só consigo fazer isso se eu estiver em uma facção. E como eu não estou mais em nenhuma facção, não tem como eu fazer isso, tá? Então, vamos lá. Aqui na Coreia não é tão necessário, tá? Mas na Rina, por outro lado, já começa a ser mais importante. Bom, preparar uma falsa inteligência ali vai reduzir um pouquinho a... São esses dois aqui pra gente botar, tá? Vai reduzir ali um pouquinho a... A eficiência dele de inteligência nos combates, tá? Então, é o que a gente precisa. Beleza? Preparar aqui falsa inteligência na Coreia. Nesse caso, eu precisaria de mais dois agentes. E eu só tenho um disponível ali, tá? Então, não rola. Enfim. E, tipo, cara. A gente foi expulso da facção, tá? Se eu tivesse pegado os meus agentes antes... Shift W, isso. Se eu tivesse pego os meus agentes antes, eles teriam sido expulsos aqui depois que eu fosse expulso da facção. Tipo, não foi... Eu não resolvi sair da facção. Eu fui expulso dela. Então, tipo, essas coisas daqui... É... Tavam fora do nosso controle. Então, paciência, cara. Então, tem muito o que fazer. Beleza? Aqui tá tendo uns ataques. Obviamente, ataques nessa região daqui é extremamente complicado. Então, eu vou mandar eles atacarem aqui junto com esses. Porque, tipo, essa região daqui a gente precisa. Beleza? O nosso exército é melhor do que o deles. Tá? Mas eles estão extremamente defendidos, né? Então, nossa senhora, velho. Cruzes, cara. O nosso exército é melhor do que eles em questões de experiência, tá? Eu preciso ver como é que isso aqui vai ficar em relação a... A combate, beleza? A... É, em eficiência de combate aqui. Bom, conseguimos melhorar ali nossas invasões navais. Essa região daqui eu precisava de superioridade aérea, tá? É... Vai ser difícil de conseguir. Mas eu tava precisando. E, bom. Eu vou utilizar aqui... Obviamente, cara. Um... Um reforço de ataque aqui, beleza? Beleza? Vamos ficar de olho aqui nas outras regiões que dá pra eu conseguir alguma coisa. Aqui, vamos lá. Vamos cercar eles, tá? Vamos fazer o seguinte. Enquanto esses daqui tão atacando aqui... Vou pegar metade deles vem aqui pra cima e vamos cercar eles aqui completos, tá? Pra ver se eu consigo tirar eles dali. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui só pra eu ter uma noção do que que tá rolando. Aqui tá em 87. É provável que a gente ganhe. Eles tão... A gente tá com bombardeiros ali. Eles já perderam aquele bônus ali de entre-encheramento, né? Pelo menos de alguns. A gente consegue furar as divisões deles, mas eles não conseguem furar todas as nossas divisões, tá? O que é bom. Mas eu vou precisar de tanques mais pesados aqui, né? Cada vez mais pesados, pra ser sincero. E, bom. O importante aqui, cara, é a gente ter uma... Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu consigo... Não. Eu não peguei o... O navio... O esporto, tá? Eu preciso pegar esses esportos. Mas eu vou me anteceder aqui. E eu já vou começar a construir portos nessa região, tá? Só pra... Pra via de dúvidas. Caso eu não consiga pegar ali. Tá. Aqui eu ainda não consigo pegar. Eu já tenho algo aqui que seja... Defensável. Beleza? Porque tem um limite de tempo aqui que a gente pode ter pra ajudar nossos recursos. Tá. Eu não sei até quanto tempo eles vão aguentar. Mas pelo menos já divide o front deles, tá? Bom, vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que tá essa região. Tá. Aqui eu prefiro que ele fique aqui se defendendo mesmo, tá? Que trincheirado. É... Algumas regiões aqui eu acho que a gente não vai conseguir pegar. Ainda mais que eu tô vendo que tem fortes navais aqui, tá? Então... É complicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eles têm pactos de não agressão ali. Tá. Mas... Não fazem parte da guerra. Então, paciência. Aqui daria pra eu tirar as minhas tropas e começarem ali por cima, tá? Mas eu não quero fazer isso porque eu preciso garantir que todas as minhas tropas aqui estejam aqui. Ah... Não, pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Ah, não dá pra atacar porque tá num bônus ali de negócio. Tá. Tudo bem. É... Porque, tipo, eu poderia já ir cercando ali em cima ou ir pegando outras regiões pra cá. Pelo menos aquela base aérea dali. Mas eu acho que eu vou espalhar muito a minha... Meu exército. Eu não quero isso. Deixa eu ver aqui como é que tá. Em 89. Tá. A gente não tá ruim, velho. Tipo, a diferença ali é muito... É muito gritante porque a gente tá com... A gente tá como se fala. Tá. Aqui eles saíram. Tá só aqui, né? Tá ajudando ali. Beleza. É o certo. É muito gritante porque, tipo... Aqui a gente provavelmente vai perder uma parte do exército, tá? É muito gritante porque eles tão entrincheirados. Então essa área daqui é complicada, velho. É complicado demais a gente conseguir alguma coisa. Mas vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vem pra cá. O certo a gente vê ali qual é que é. Esse exército daqui é melhor eu mandar eles pararem. Para e recua. Tô vendo ali que não vai rolar não. Aí deixa eu ver por cá. Aqui também tá difícil da gente conseguir manter. Provavelmente não vai rolar esse ataque daqui, tá? Eu vou ter que... Eu vou ter que tirar as minhas tropas daqui. As minhas divisões. É. Eu vou ter que tirar as minhas divisões e fazer um novo sistema de... De tropas aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos parar isso daqui. Beleza? Preparar tudo e recuar. Tá? Porque aqui não vai dar pra gente pegar não. Tá? Tô vendo aqui agora que tem uma diferença muito grande aqui de armamentos que eles têm. Que tá prejudicando. Tipo, a gente aqui, por exemplo, na defesa, tá? A gente não tem suprimentos e tal. Beleza. Tá? Já sei aqui como é que a gente vai fazer, tá? Eu vou retirar essas minhas tropas. Consegui retirar algumas. Essas aqui já estão voltando pra aquela base naval dali de baixo. Não tem problema. E eu vou fazer a outra voltar ali pra baixo também. Então a gente vai... Isso aqui serviu de experiência pra gente reorganizar todas as nossas divisões, tá? Eu vou precisar fazer isso aqui agora. Bom, vamos lá fazer ali o sistema ali de combustível fóssil pra aumentar a nossa eficiência de recursos. E vamos dar uma olhadinha aqui, cara. No que que dá pra eu investir aqui onde a gente tá, beleza? Tá, dá pra eu investir... Opa, dá pra eu investir aqui. E vamos lá. Eu vou botar aqui bastante de infraestrutura em todas essas regiões. Vamos lá. Ali já tá tudo. Só ver até onde eu tô... Beleza, tá? Deixa eu ver se falta algum radar aqui, algum canto. Falta, falta bastante. Eu tava guardando as minhas fábricas civis pra lá, né? Mas como aqui agora a gente já tá em outro esquema. Não vamos mais atacar lá. Tá bom da gente esperar aqui um pouquinho. O leste asiático, galera. Mesmo se a gente tivesse uma eficiência de tropas muito grande. Seria muito difícil pra gente manter eles, tá? Tipo, isso aqui que acabou de rolar poderia ter acontecido mesmo se as minhas divisões fossem melhores. É porque é uma região extremamente difícil mesmo da gente conseguir suprimentos ali, tá? Quando acabou os nossos suprimentos a gente não conseguiu mais de jeito nenhum manter as nossas divisões. E aí já era, cara. Bom, eu vou começar a fazer o seguinte aqui, tá? Vou melhorar as minhas tropas especiais. Porque eu vou começar a investir em fuzileiros, beleza? Vamos só dar uma olhadinha aqui pra saber as minhas baixas. Eu perdi 6 aqui, 12 aqui e 16 aqui, né? Bom, 16 mais 6... Cadê 16 mais 6? 22 mais 12, 34. Tá, então eu perdi 34 divisões, mas não tem problema porque eu vou reorganizar elas todas, tá? Bom, vamos lá. Essas minhas tropas estão voltando pra aqui, pra base naval que a gente tem, beleza? E a gente vai utilizar aquilo dali só pra gente poder se recuperar, beleza? Vamos lá. Aqui tá faltando quantos dias? 33? Eu vou esperar esses 33 dias pra gente fazer essas daqui, tá? Ali são 56 dias, dá pra esperar mais um pouco. Então tá tudo bem. Bom, deixa só as minhas tropas voltarem. O problema é que aqui tem minas pra cacete, velho. A gente tá no meio desse mar daqui. Vai gerar mais baixas ainda. Bom, mas enfim. Vamos lá, cara. Vamos fazer aqui uma nova divisão, beleza? Tá, corpo de fuzileiros navais, exatamente isso que eu tava querendo. E vamos lá, cara. As coisas aqui que a gente pode fazer pra melhorar, eu vou botar ela aqui extremamente forte, beleza? Reconhecimento armorizado. Eu preciso de tudo aqui que vai me ajudar no combate naval, beleza? Então, primeiro de tudo, eu vou botar as coisas melhores aqui pra gente, tá? Esse aqui é mais pra urbano. Não tem muito ali em relação a ataque. Companhia de engenheiros... Ah, aqui já é melhor. Companhia de engenheiros... Pesado ou... Deixa eu ver o outro ali. Isso aqui, né? De engenheiros. Tá, se eu trocar isso aqui de engenheiros pro engenheiros pesados. Quero saber o bônus que eu vou ter. É só isso mesmo de bônus, tá? Aumentaria a confiabilidade, vai ter que aumentar o custo de produção, obviamente o custo de combustível, aumenta a amplitude de combate. Mas tá tudo bem. Dá pra gente fazer isso sim. Beleza? Outras coisas que eu vou fazer. Bateria de artilharia. Nesse caso daqui eu preferia uma artilharia de autopropulsão. Aumenta ali o custo de produção, é claro. Mas aumenta tudo ali. A defesa de área é pra outra coisa. Tá, então eu vou botar ali de autopropulsão. Vamos ver outras coisas aqui que dá pra fazer. Reconhecimento, cara. Se eu botar esse reconhecimento daqui, o armorizado. E botar ele pra trocar. Mecanizado pesado, tá. Mecanizado de reconhecimento ou motorizado. Tá, onde a gente tá aqui tá bom do jeito que tá, beleza? Outra aqui que dá pra gente pegar. Dá pra gente pegar uma companhia de engenharia ainda, né? Então eu vou fazer duas companhias de engenharia daqui. Pro corpo de fuzileiro, isso aqui é extremamente importante. Fazer outra de mecanizados aqui. Cara, aumenta tudo ali pra gente, né? Mas deixa eu ver a companhia de tanque. É, aqui é um problema porque ele reduz ali o ataque anfíbio. Então eu não quero me... Me prejudicar por causa disso. Eu vou utilizar esse daqui então. Ou esse. Não, esse aqui dá muito mais bônus. Só perde 1% ali, então eu vou botar esse daqui, tá. Alto reconhecimento, alta capacidade de engenharia, que é o nosso foco daqui, beleza? E bom, cara, vamos lá. Vamos fazer aqui as infantarias mecanizadas. Que sejam aqui. Da marinha, beleza? Cara, isso aqui melhora muito o nosso ataque anfíbio. Então é justamente isso que a gente vai utilizar, beleza? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Isso aqui são os blindados, né? Temos blindados e mecanizados. Nesse caso, eu gostaria de ver a diferença entre um e outro. Deixa eu remover tudo aqui. E vamos lá. Deixa eu ver aqui. Arborizados. E eu gostaria de saber a diferença. Deixa eu pegar aqui o blindado. E se eu fosse trocar o blindado para o mecanizado. Eu perderia defesa. Eu perderia breakthrough, que é basicamente linha de cultura inimiga. Eu perderia dureza. Ataque leve. Ataque pesado. Perderia HP. Perderia piercing. Aumentaria confiabilidade. Certo. E o mecanizado ali aumenta jungle. Em pântanos e montanhas. Mas no restante, diminuiu bastante a nossa defesa. Então eu não vou focar nesse daqui, tá? Eu vou focar aqui nos blindados. Tá, vou focar bem aqui nos blindados. Vamos utilizar bastante deles aqui, tá? Blindados da marrinha. Eu vou tentar chegar aqui mais ou menos, cara. Em 60, por aí, tá? Vamos lá. Eu preciso aqui da infantaria leve também. Para cobrir aquilo que os blindados não conseguem. Beleza? Deixa eu ver a diferença dos fuzileiros para os especiais. Vamos lá. Se eu trocar isso daqui. Eles são melhores para os anfíbios. Para o ataque anfíbio. E aumenta ali um pouquinho a nossa organização em ataque leve. Mas tipo, é tão pequena essa diferença. Que eu não vou me preocupar muito com isso aqui não, tá? Vamos fazer aqui mais da marrinha. Vamos fazer aqui o corpo de fuzileiros. Eu vou focar em um general aqui que tenha justamente isso. Ali de ambiente, tá? Agora eu preciso aumentar um pouquinho mais esse hardness. Deixa eu fazer aqui mais blindados. Eu tô vendo aqui, ó. Que eu não tô aumentando muito esse hardness. Fazendo esse daqui. Isso é porque tá me faltando. Equipa... Ah, eu vou fazer isso em off, tá? Tá me faltando aqui esse tipo de equipamento. Deixa eu ver o seguinte. Certo, esses tanques daqui eu não sei exatamente qual é o tanque que a gente vai utilizar, cara. Para a gente conseguir fazer esses armorizados. Eu tenho os tanques aqui de... Melhor, é uma artilharia de alta propulsão, né? De 2025. Uma de 2020. 1985. Mas tem esse daqui, tá? Que é o tanque de batalha principal. Que ele é muito bom, por sinal, beleza? A gente vai utilizar bastante ele aqui. Agora, eu só fico curioso, cara. Para saber nas minhas divisões aqui, nesse corpo de fuzileiros. O que eu preciso fazer para conseguir... Calma aí, deixa eu remover tudo de novo. Botar lá de volta. Esse aqui eu vou remover tudo de uma vez, tá? É bom que esse episódio vocês vejam como é que funciona a parte de... De formação aqui nessa modificação, né? A modificação... A formação de divisões. Enfim, o armorizado aqui da marranha precisa do quê? Ele precisa de... Manpads, tudo bem? A TGM. Tá? Que eu tenho ali 233 mil em estoque, tá tranquilo. Armamento pequeno, a gente tem ali... A gente tem 133 mil no estoque, tudo bem. Manpads, a gente tem 75 mil. Equipamento de CC, temos 30 mil. Ok, a gente precisaria de um IFV, beleza? Que a gente não tem nada no estoque. IFV, beleza. Então a gente precisa de IFV para isso aqui, tá? Bom, é aquilo que eu falei. Eu preciso da autopropulsão, eu preciso das duas de engenheiro. Vamos lá. Ah, cadê? Eu preciso também das duas de reconhecimento, tá? Essa aqui, a blindada e a auto-mecanizada. Certo. Agora, acho que não era essa aqui, bateria de defesa aérea, não. Era essa daqui. Aumenta o ataque leve, aumenta a nossa armadura também. Tá, essa aqui mesmo. Deixa eu ver se tem um melhor que ela, só para ter certeza. Não daria para eu botar mais esse daqui, né? Mas não. Companhia de tanques, não, não. Tá tudo certo. Acho que é isso aqui mesmo. Daria para eu botar uns mecanizados ali, mas a gente perderia algumas coisas sem necessidade. Os bônus que ele me dá não são lá muito bons, não. Então tudo bem. Já está aqui o principal. Vamos salvar. E vamos fazer mais aqui, beleza? Eu vou fazer mais blindados. E eu estou vendo aqui que o limite que chega é em 50. Tá, então tipo, a gente não vai chegar a um nível tão alto aqui nessa parte. Fizemos ali os armorizados. E por que eu não consigo chegar no nível mais alto, cara? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para saber o que a melhoraria. Eu acho que é porque esses daqui, que é o IFV. Vamos lá dar uma olhadinha neles. IFV. Aqui. Eles não são de alta capacidade de blindagem, né? Vamos ver aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, armadura. 36. Vamos ver. Armadura e hardness. 50%, exatamente. O melhor que eu tenho aqui é o MEBT. Que dá 90% de hardness. Esse sim seria alguma coisa. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou continuar com isso, tá? Porque eu preciso desses daqui. Essas precisam ser tropas extremamente flexíveis, tá? Então... Não vale a pena a gente botar uma alta dureza ali. Eu investi milhões de tanques aqui para isso. Eu não queria chegar a 40, não. Mas acho que eu vou deixar então e chegar até 60. Certo. Só para eu ter uma noção aqui, galera. Para ver como é que está um comparado ao outro. Aqui, ó. 175 para 284, 360 para 1, 2, 1. O ataque aéreo é mais ou menos a mesma coisa, né? A defesa do U está infinitamente superior. O Breaker U também está infinitamente superior. Três vezes, quase. A armadura ali está em 26 para 19. Tudo bem. A iniciativa dele também é muito maior. 98%. Então é isso aí, galera. Está na hora de a gente começar a mudar completamente o nosso sistema aqui de infantaria, beleza? Tudo que está aqui a gente vai mudar. Bom, engenharia já foi. Alta propulsão de defesa já foi também. O reconhecimento. Nesse caso aqui eu gostaria de botar os tanques. Tá? Mas eu ainda vou botar aqui a alta companhia de engenheiros, tá? E bom, aqui foi feito. E beleza. Eu vou continuar melhorando essa parte. Só que agora com os... Para fazer isso aqui vai custar bastante ali experiência de exército, né? Então vamos ter que esperar. E eu vou começar já a treinar esses daqui, tá? A gente perdeu ali em torno de 32, não era? Não lembro precisamente se foi de 32. Mas deixa eu botar esse daqui. Mas o que eu vou fazer? Vamos lá. Aqui eu tenho 8, 18, 12... Ah... 16 mais 6, 22, 34. Tá? Eu vou deixar esses 34 aqui em outro cara, tá? E eu vou botar aqui 24 vezes 2, 72. Então vamos fazer porque eles vão ser as tropas de invasão naval. Então vou botar aqui 72. Beleza? Aí tipo... Quando ficarem prontos, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esses 3 generais daqui para o ataque naval. E esses 2 daqui, assim que eu estabilizar o ataque naval, eles vão pra lá para fazer o ataque em terra. Ok? Acho que deu para entender o que eu quis dizer, tá? Esse último daqui já foi. Esse aqui vale a pena de ser feito? Reduzir os custos de educação? Não diria que vale muito a pena, não. Tá? Bom, esse daqui... Ele aguenta também, né? Ele aguenta mais uns 30 dias. Que eu estou esperando esse daqui terminar, tá? Que aí a gente faz todos esses daqui juntos. Porque esse aqui vai terminar em 12. Vou esperar então. Bom, vamos lá. O Chile quer me dar aqui alguns equipamentos. Eu aceito, é claro. A base militar da França, não vou aceitar não. E vamos lá, cara. Aqui eu vou precisar bastante de muitas coisas aqui, tá? Principalmente do IFV. Então vamos dar uma olhadinha nele. Vou botar aqui o máximo que eu conseguir, beleza? Eu só vou ficar de olho para saber se essas minhas fábricas aqui não vão meio que sair, tá? Ele vai demorar um pouquinho para a gente estabilizar, tá? Vai demorar um bocado. Mas tudo bem, não tem problema não. Vou só dar uma olhadinha aqui para saber nessas regiões. Aqui eu vou precisar esperar essas minhas... Essas minhas fábricas terminarem para a gente aumentar ali o nosso hipercapita. Para eu conseguir fazer as novas fábricas militares, beleza? Cara, nossa, velho, que porrada. Vai demorar bastante para a gente resolver, tá? Vai demorar, mas eu vou fazer isso aqui em off para não atrasar muita dinâmica dos vídeos. Aí o que a gente vai fazer? Vamos investir nos corpos de fuzileiros navais, beleza? A maranha, ela continua sendo construída lá. Tudo bem, beleza? E, cara, dando uma pequena olhada aqui, a gente tem muita coisa para fazer, na verdade, né? Muita coisa mesmo. Mas a gente consegue aqui com o tempo. É tudo isso que a gente precisa, tá? Tempo. A gente perdeu aquelas batalhas ali, já era normal de a gente perder, tá? O nosso objetivo aqui não era ganhar a batalha naval, era simplesmente mandar as minhas tropas para lá. Vou pegar essas 38 tropas daqui e mandar de volta para o meu território mãe. Certo. E deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha marrinha. Ok, elas vão ser escoltadas para lá. Vamos aqui pelos meus navios. Eu vou retirar todos os meus navios daqui também e mandar para lá, beleza? Deixa eu retirar isso daqui. E mandar eles de volta. Certo. Tudo bem. Aqui a gente vai precisar preparar eles. Slováquia saiu da União Europeia. Esse aqui fica pronto em 20 dias, velho. Eu quero ter uma noção aqui para saber o quanto que isso vai me ajudar. Se é que vai me ajudar, né? Eu quero ter essa noção aqui. Não, não vou ler nada não. Vamos lá. Aqui está faltando. Eu estava esperando aquele. Mas dane-se, vamos embora. A infantaria mecanizada e motorizada aumenta ali o ataque pesado deles em 2%. Esse daqui aumenta a velocidade das minhas divisões, né? Tudo bem. E aquele ali 17 também. Eu esperava que a gente fosse pelo menos manter. Eu não achei que a gente fosse conseguir expulsar eles daqui. Eu achei que a gente fosse manter aqui por um bom tempo, né? Entrincherados até eles gastarem bastante tropas ali, bastante equipamento. E aí a gente conseguiria atacar. Porque tipo, esse front daqui está bem pesado para eles. A Noruega está começando a se expandir bem ali. Os Estados Unidos no norte, a Finlândia por aqui. Estônia, a Lacto, a Milagros. Está começando a expulsar bem eles daqui. Então tipo, essa área daqui eu imaginei que eles fossem se concentrar lá. Tá? Então isso aí é um problema para a gente. Vamos ter que ficar de olho. Beleza? Deixa eu ver aqui onde é que está a minha marrinha. Está vendo isso aqui de 53? Vamos reorganizar eles juntos os dois. E a gente vai mandar eles de volta para cá. Show. Tudo bem? Vamos ver aqui. Está dizendo que não está fazendo equipamento a veículos de utilidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui neles. Veículos de utilidade. Aqui. Preciso fazer esses daqui também. Vamos subir eles aqui para cima porque é um que eu não estou fazendo ainda, né? Bom, vamos lá. Deixa eu reduzir aqui de algo que eu tenho em excesso. Esse aqui. Foi? Foi. Certo. E é isso aí, cara. Vamos dar uma olhada nas próximas coisas que dá para a gente fazer. Depois que isso aqui terminar... Ahn, tá. Tem o IFV aqui. Aqui, veículos de utilidade, né? Esse aqui dá para a gente melhorar. O que a gente está ali é uma... E eu tenho que melhorar ele ali para o de cima, né? Cara, o tanque de reconhecimento aqui são os tanques mais leves que a gente tem, né? Mas por incrível que pareça, eles têm mais... Mais dureza do que os outros. Isso não faz sentido, velho. Ele é considerando tanque leve, tanque de reconhecimento. Enfim, não tem problema não. Vamos lá. Preciso sempre ficar tirando ali também a minha influência estrangeira daqui, né? Ah, eu não consegui ver. Eu não vi. Ah, eu não vi mesmo. 652 que está ali. Eu não sei quanto que estava antes. Vamos continuar esse aqui. São 35 dias. Mais 70 dias aí e a gente vê quanto que eu ganhei, na verdade, né? 652. Puta, não lembro quanto é que era de verdade. Ok. Feito aquele último. Vamos fazer esse aqui agora. Tá. E o importante aqui, galera... Eu vou botar aqui minhas tropas pra treinar. Beleza? Porque eu preciso, né? Recuperar aqui a experiência e também ganhar um pouquinho de experiência de exército pra fazer as minhas tropas, tá? As minhas tropas ali vão chegar. Quando elas chegarem lá, tá tranquilo. Beleza? Ali, já estão aqui. Essa aqui é minha marrinha. Vamos ver onde é que tá as minhas tropas. Tá, tá. Tá longe ainda. Vai demorar um pouquinho pra eles chegar. Não tem problema, não. Isso aqui é o de menos. Os robôs... Não, não. Os robôs vão demorar pra chegar? Cadê? Não. Vamos seguir aí só. Tá tranquilo. Aí a gente vai focar um pouquinho nessa daqui das partes especiais, tá? O que é o seu parecer do terço? Essa daqui. Reduz o suporte a era inimigo. Vamos fazer bastante desse pra camuflagem. Nesse daqui também é importante porque como a gente tá investindo bastante reconhecimento, a gente vai precisar daquele ali no máximo. O único problema é que é só pra 2035, né? Eu tô me adiantando em alguns ali, que é o Imbéu I3A5. Mas dá pra ver que a gente ainda tá muito à frente do tempo, né? Nesse daqui, só pra certeza. É mais pras forças especiais mesmo. Tá, mas o próximo é aquele ali. Pra gente reduzir um pouquinho a superidade aérea inimiga. Aí depois... Deixa eu dar uma olhinha mais no que a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer aqui esses, tá? E esses daqui. Agora, o tanque de reconhecimento, ele é utilizado em que? Tipo, obviamente, galera. O... O... O prático, ou melhor, o óbvio. Seria eles serem utilizados naquelas companhias aromorizadas de reconhecimento, né? As companhias blindadas. A questão é... Será que são mesmo? Deixa eu retirar tudo aqui. Eu não vou fazer um segundo não, tá? Porque a gente já tem um ali. Na verdade, eu nem vou salvar nada. É só eu... Só quero ver aqui, tá? Ok. Se eu pegar aqui um... Aqui, o armorizado. Ele vai precisar de tanques de reconhecimento. Exatamente. Tá? Então vale a pena a gente botar eles ali. Se eu botar aqui os mecanizados, eles vão precisar de... IFV. Tá? O IFV, então, é uma companhia... Vamos dizer assim? Opa. Luiz I... Tá, por causa das eleições. Tá. O IFV, então, são meio que os mecanizados lá do jogo base, original, né? Então tudo bem. Beleza? Bom, aqui já terminamos essa parte. Então vamos fazer aquilo ali, tá? Camuflagem multispectral pra reduzir ali o suporte aéreo inimigo. Tá, aquele ali é o próximo em 73 dias. Que aí vai terminar de vez aqui essa parte tecnológica. Então a gente vai focar aqui, então, no estanque de reconhecimento. Porque o último que eu tenho é esse daqui de trás, velho. Ele tá muito atrasado. Beleza? Então eu preciso desse IFV daqui. Só que o que acontece? Pra eu fazer esse, seriam 866 dias. Pra fazer esse daqui, seriam mais 724. Então, cara, 1500 dias aí pra esperar. Não vai rolar não. Beleza? Eu vou fazer isso aqui direto lá. 152 dias somente. Que já é uma vantagem ali. Beleza? Bom, aqui faltam só 4 dias. Eu vou terminar o episódio assim que terminar ali a próxima, tá? Ali na Comperge. Tá terminando agora. E desenvolvendo então um pré-sal. Tá? Pra gente ganhar ali o máximo de eficiência de recurso. Que eu quero ter uma noção pra saber o quanto que a gente vai ganhar de fato. E é isso, cara. Pra ser sincero, não tem nada aqui que a gente possa fazer que nos dê mais aço além disso. Eu poderia também reduzir um pouquinho a nossa economia, né? Eu vou botar aqui uma economia de semi-consumo. Pra ver se dá uma melhorada ali no aço. Mas... Complicado. Vamos lá. Só mais 35 dias. Opa. Podemos diminuir a autonomia de um súdito. Do Peru. Vamos embora fazer isso aqui então. Tá? O Chile e o Equador também já estão quase. Vamos só dar uma olhada aqui pra saber como é que tá. Tá, tá tudo sendo construído tranquilamente, né? Luiz I foi reeleito, tá? Ganhamos mais poder político nessa brincadeira. E tudo bem. Tá? Tudo bem mesmo. Opa. Dá pra... Dá pra... Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não dá pra aumentar não. Achei que dava. Porque não tá vermelho. É, aquilo ali vai... Vai ser com o tempo. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Truquinha que é um pacto de não agressão. Eu aceito. Tá, as minhas... Chegaram agora. Beleza. Tá, vamos precisar resgatar ele ali. Ô caramba. Não era agora que era pra acontecer isso, sabe? Vamos lá. Operação de resgate. Essa operação de resgate tá aqui. Vou utilizar ela. Beleza? Beleza. E bom, cara. Eu tô tentando me recompor aqui pra ter uma noção do que a gente vai fazer agora, tá? Pra saber se tem algo de imediato pra fazer. Porque se for só essa parte aqui... Tá com cinco de atrição. Deixa eu retirar eles daqui e mandar pra outro canto. Se eu ver que... Que tipo... Vou pegar esses daqui e mandar pra cá. Se eu ver que as coisas que eu tenho que fazer agora vão demorar muito, tipo, muito, muito mesmo. Eu vou dar aquela adiantada, beleza? Se não, a gente vai fazendo aqui junto com vocês, tá? De qualquer forma, aqui o que a gente precisa mesmo é daqueles recursos lá que eu falei. Aqui já tá em 18.7. Já tá bem melhor, né? O início lá tava em 21. Sei lá, deve ter sido uns 10 minutinhos desde a última vez que eu vi. Então, tá tranquilo. A gente tá ganhando ali em torno de 35 por dia. Então, com o tempo ele resolve tranquilamente, tá? Tranquilamente mesmo. E bom, vamos lá dar uma olhadinha aqui o que eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo esses tanques daqui, que são os mais modernos que a gente tem. Tô fazendo o IFV. Tô fazendo a artilharia de autopropulsão. A antiaérea de autopropulsão. APC. O que que era o APC? Ah, tá os cargueiros blindados pessoais. Tudo bem. Eu preciso muito disso? Não. Mas deixa ele ali. Tá dando um upgrade. Certo. Então, é isso, velho. Vamos só dar uma olhadinha aqui em outras coisas que dá pra gente fazer. Os tanques ali de reconhecimento já estão sendo feitos. Não estão? De 1985. Deixa eu ver aqui se estão. Não tem... Aqui. Tá. Então, estão sendo feitos também. Muito atrasados, mas estão. Então, é isso, cara. Pra ser sincero, a gente tá fazendo tudo o que a gente precisa. Né? Então, tá suave. Eu vou só deixar eles ali em primeiro. Eu gostaria de deixar esse daqui lá em primeiro. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Harmonizados. Primeiro os tanques. Tá. Esse aqui vai lá em primeiro, tá? Esse aqui eu utilizo o shift. Não, não. Não shift, não. Esse aqui vai meio que diminuir. Eu não quero diminuir, não. Eu quero ir lá pra cima. Ah, é. Só dá pra dar drag and drop. Tudo bem. Vamos botar lá pra cima assim, então. EBT também. Esse aqui não só vai garantir a prioridade de recursos, mas também garante a prioridade de... Aqui. De fábricas. E o último que falta é esse aqui. Beleza? Beleza. Só ver aqui a nossa estatística. 18 mil apenas. Tudo bem. Vamos lá. Falta quantos dias aqui? Três dias. Eu tô ganhando quanto? Meia, meia, um. Ok. Meia, meia, um. Vamos lá dar uma olhadinha pra ver quanto que eu vou ganhar. Meia, meia, um. Beleza. Só mais um dia. Meia, meia, um. Vamos lá. 18, 19, 20, 24. E foi. Desenvolvimento do pré-sal concluído. 7, 4, 1. Nossa, tem uma boa melhorada, cara. De verdade. Tudo isso aqui que me dá recursos é sempre muito importante. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente fazer. É. Era aqueles ali que me davam mais recursos e não tem absolutamente mais nada aqui que me dá recursos. Esses dois aqui eu já fiz. Então é isso. Beleza? Vamos ficar por aqui então, galerinha. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou então. Até mais, rapaziada.